Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é hora de curtir um bom futebol. Eu sou o Gustavo Villani e tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. Campeonato Holandês ao vivo pra você é mais um jogo da Eredivise. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Olha o time do Júnior na tela. Um 4-3-3 com falso 9. Caio, é melhor um falso 9 do que um 9 falso. Boa. Eu muitas vezes joguei como falso 9, Villani, porque eu não era grandão, não era um cara pra trabalhar fisicamente no meio dos zagueiros e precisava da aproximação dos meias. E aí, Caio, pela escalação, acha que eles vão manter aquele ímpeto forte, aquela característica no campo do adversário, Caio? Acho que vão sim, Villani. É uma equipe que tá acostumada a jogar dessa maneira. Já tá na alma deles jogar desse modo. Já tá na alma deles drinking. GAY tough do Júnior! E E aí, Thanks! A pita ao árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Vilani! Atenção, bateu! Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar! O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E que finalização, Vilani! Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Gol! 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 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Schoen! Vaz d'Ost! Vem pra fechar o chute! Apitou e é pênalti! Vem pra fechar o chute! Vem pra fechar o chute! E não afina e converte o pênalti! Vá recomeçar o chute de Pernalte! Vá recomeçar o chute de Pernalte! Não teve nenhuma chance de defender. A bola foi do outro lado. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Toca lá do outro lado. Inversão de jogo. Peters. O zagueirão ficou para trás. Bateu para fazer. No travessão. Está em jogo ainda. O gol podia muito bem ter saído agora, Vilani. Mas o poste decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar a frente no placar. Aparece, intercepta, acaba com um ataque. Para fazer e desempatar. Defende o goleiro. Vem o Juniors. Arma ao ataque. Mandou na buvuca. Quero ver. Gol! Que espetáculo de jogo. Eles voltam à frente no placar. Está aí o replay. Jogada de lado. A bola é levantada na área. O companheiro estava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. De olho no placar. Dois a um. Sean. Chega e tira. Numa boa. Vai carregando. Dá para tocar. Vai. Tarde a bola. Acaba a chance do ataque. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Dossi recebe. O goleiro pega. Dá rebote. Escanteio. Pressão para empatar. Novo escanteio. Chega o perigo. Escanteio cobrado. Atenção. Corta bem o escanteio. Joga simples e sério. Salva o time. Que desvio. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Interrompe a jogada. Desarma. Intercepta o passe. Vai descendo com a bola. Bloqueia o chute. Linda bola enfiada. Bola metida na medida. Gol! Dá com o moral. Faz o segundo no jogo. O goleiro foi passear. Ficou fácil, fácil. E ele mandou para o fundo do gol. Estava totalmente fora de posição. Assistiu o gol de camarote. Só faltou aplaudir. O placar mostra. Três a um. Três a um. E o time vem descendo para o ataque. Dá nele bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja? E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Sou a Pinto. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo. Primeiro tempo. Atenção. Bateu. Gol! Mandou na bubuca. Quero ver. Linda policiada. Gol! O Junior está de boa. Bola rolando. Segunda etapa. Vamos ver o que acontece. O Junior está de boa. O Junior está de boa. Lá vem a bola na área. Fica na defesa. O cruzamento. Eles recomeçam o jogo por ali. Ganham a posse da bola. Desce o Junior. Quem segura. Eles se fecham lá atrás. Retranca está armada. Na espera de um erro para contra-atacar. Isola. Tira bem dali. Avança com a bola dominada. Na hora certa. Corta o passe na área. E está confirmadíssimo uma grande transferência. Kevin De Bruyne foi para o Real Madrid. Acho que é uma boa contratação, Vilani. O time foi cirúrgico no mercado. Mandou bem. Mandar a área para o Basdost. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Que medida de bola. Tinha potência. Tinha potência. É para voltar para o jogo. Boa defesa. Não deixa entrar. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. O impedimento está marcado. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, bem no lance. Na moral ele corta. Vem o time no ataque. Não deu ataque, eles perderam a bola. Atenção, tem chance de contra-ataque. Desce no contra-ataque. Levava perigo, mas é só tiro de merda. Apanhou da bola. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. 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 passe interceptado, leu bem a gente passa da metade do segundo tempo são 25, temos mais 20 pelo menos para a bola rolar atenção, olha o gol gol pode anotar aí mais um para ele o segundo no jogo lance de muita habilidade foi conduzindo a bola como quis a marcação falhou no combate tinha que ter matado a jogada logo deixaram seguir e aí ele acabou fazendo o gol 4 a 1 no placar bola em jogo ele desce para o ataque na moral arrepia e atira dali o contra-ataque está desenhado olha só o contra-ataque avança para fazer gol de novo o terceiro no jogo o time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque e mesmo com marcação ele conseguiu finalizar para fazer o gol é passeada de gol volta 5 a 1 doce recebe shone bola levantada lá na confusão chance jogada fora vai em direção ao gol estão pedindo está para bater passa direto para fora o goleiro ficou pregado só torcendo Caio o famoso golpe de vista mas ele deu sorte Vilani a bola passou muito perto olha meu goleiro entregou a paçoca bem escapa da marcação o árbitro dá 2 minutos mais ele foi para dentro está aí o apito final fim de papo e 3 pontos em casa para comemorar o placar mostra bem a superioridade da equipe hoje foi uma atuação realmente muito sólida que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje linda bola enfiada o gol atenção olha o gol para fazer o gol o gol o gol o gol Transcrição e Legendas Pedro Negri